Bom, gente, então, bom dia, boa tarde, já, nem meia-dia e seis. Deixa eu tirar aqui esse negocinho aqui do lado. Hoje a gente vai... Meu nome é Juliana, eu sou radiologista da UHG Unimed ProEco. Eu acho que o Marino hoje não conseguiu entrar, então eu vou passar direto para a aula. Nós vamos falar sobre variações anatômicas do arco aórtico. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu respondo no final, podem mandar no chat. Não está passando. Foi. Então, as variações anatômicas do arco aórtico, as anomalias congênitas do arco aórtico, elas são patologias que acometem entre sete a cada mil nascidos vivos, ou seja, a gente vê com uma certa frequência. Elas são comumente encontradas em associação com malformações cardíacas complexas e podem ser clinicamente silenciosas. Algumas outras podem estar relacionadas à compressão de traqueia e vão causar sintoma no início, logo nos primeiros dias e horas de vida. O ecocardiograma é o método de primeira linha. A criança, em geral, nasce, tem uma caixa torácica em que o eco-ultrassom consegue atravessar bem. Porém, em alguns casos, exigem a complementação ou com a angiotomografia ou com o anjo-RM. A angiotomografia acaba caminhando na frente da anjo-RM em determinados serviços. Tudo depende do expertise do serviço em questão. A angiotomografia é muito rápida e acaba tendo mais disponibilidade do que a anjo-ressonância. No entanto, ela exige a administração de contraste e radiação. Ela vai contribuir na identificação das compressões de via aérea e as compressões esofágicas que o eco não vai pegar muito bem. Então, vamos falar um pouco de embriologia. Na verdade, todas essas alterações do arco aórtico, se a gente aprender um pouco de embriologia, elas se tornam muito fáceis de se entender. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a embriologia para vocês. Então, o desenvolvimento do arco aórtico, ele começa na terceira semana de gestação. E quando a aorta primitiva, ela consiste de segmentos ventrais, que se fundiram aqui nessa imagem, nesse desenho, e arcos dorsais, que são em pares. Se formam seis arcos aórticos primitivos que regridem um após o outro em uma ordem crânio-caudal. A gente vai ver nos próximos slides. E o arco aórtico maduro, ele é formado à medida que essas estruturas vão evoluindo e involuindo. Eu queria deixar a indicação de um canal do YouTube para vocês assistirem sobre anatomia. Ele se chama Clinical Anatomy Explained, de um professor americano. Eu não sei o nome dele, mas as explicações dele não são nada menos do que fenomenais, inclusive as explicações embriológicas. Então, essas gravuras eu tirei de uma apresentação do YouTube de cerca de 20 minutos que ele faz. E eu acho que vale muito a pena. É maravilhoso. Eu vou tentar aqui falar rapidamente, em resumo, o que ele fala lá. Então, a gente tem aqui o coração, o saco aórtico, e os primeiros arcos aórticos e as aortas dorsais. À medida, como eu tinha dito, que passa o tempo, vão se formando mais arcos aórticos. Então, aqui nessa imagem já se formou o segundo arco aórtico e o primeiro ainda continua. Numa visão lateral, a gente vê o primeiro arco aórtico. Aqui estão as bolsas farinjas e aqui as aortas dorsais. Com o passar do tempo, o primeiro e o segundo arco aórticos estão evoluindo já nessa gravura. E o terceiro arco aórtico está em rosinha, acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo que o quarto arco aórtico. O quarto arco aórtico é que vai interessar para a gente. Vejam que algumas artérias aqui, olha, elas começam a se formar e essa estrutura começa a crescer em direção à porção cranial do embrião. E nas próximas a gente vai ver o que ela vai gerar. São artérias da primeira a sétima, artérias intersegmentares. Nessa gravura, o tronco já está comunicando com o terceiro arco, que então vai oferecer, vai desenvolver as carótidas comuns e a porção proximal das carótidas internas. A gente vai ver mais adiante. E notem que a aorta dorsal já começa a evoluir. O terceiro arco aórtico persiste. E o terceiro arco aórtico, então, é esse rosinha, desculpa. O quarto é o amarelinho. E o sexto arco aórtico está aqui, que na próxima a gente vai ver que ele vai começar a formar as artérias pulmonares. E notem que essas artérias intersegmentares continuam crescendo. Elas vão formar as artérias vertebrais. Então, nessa imagem, esse tronco comum já começou a se separar. Então, formou o tronco pulmonar e a aorta ascendente. O terceiro arco aórtico agora já está formando bem a artéria carótida interna. Aquelas artérias intersegmentares já estão formando a vertebral, vai se formar o polígono de Willis. E aqui o sexto arco aórtico, que vai dar as artérias pulmonares. As aortas dorsais começam a evoluir. Nesse caso, a gente vai ter uma aorta descendente à esquerda da vértebra. E essa porção aqui da aorta dorsal direita vai começar a evoluir. Aqui uma fase final já, em que a gente vê a aorta ascendente tronco pulmonar. O sexto arco já formou as artérias pulmonares. O quarto arco, aquele amarelinho, está aqui, formando parte do arco aórtico. A esquerda e um pedaço da subclávia direita. Aqui a subclávia direita e esquerda, carótidas, vertebrais. E por fim, a aorta descendente. Então, assim, assistam esse videozinho, porque vai ficar muito claro. Ele faz isso, ele vai explicando o que acontece com cada coisa. Mas é tudo isso para mostrar o seguinte. Nesse slide, ele faz uma demonstração como se todos os arcos acontecessem ao mesmo tempo. Mas isso não é verdade, né? Então, vamos lá. Para resumir, o primeiro e o segundo arco envoluem. O terceiro arco forma as artérias carótidas comuns e internas. Os quartos arcos primitivos contribuem para a formação do arco aórtico. O quinto arco, ele praticamente inexistente, ele aparece e some tão rápido que no embrião humano a gente não consegue ver. E os sextos arcos primitivos formam as artérias pulmonares e os ductos arteriosos. O sexto arco direito forma a artéria pulmonar direita. E o sexto esquerdo forma a artéria pulmonar esquerda e o canal arterial. E as sétimas artérias intersegmentares, que são aquelas linhas que a gente viu nas laterais, formam as artérias subcláveas e tem uma porção que forma a vertebral. Então, vamos voltar aqui para o que interessa. O arco aórtico, as anomalias de arco. Dá para entender agora que o arco aórtico, ele é baseado, a formação dele é baseado na involução dos quartos arcos primitivos em vários diferentes pontos. Então, se vocês olharem essa imagem aqui, é um diagrama esquemático, mas que demonstra o seguinte, é como se a gente tivesse um quarto arco primitivo esquerdo e um quarto direito. Nesse ponto está a horta ascendente e nesse aqui está a horta descendente. Entre essas estruturas tem a traqueia e o esôfago e as artérias pulmonares aqui. Então, se a gente cortar em determinados pontos, a gente vai começar a ver as variantes anatômicas do arco aórtico. Então, vamos lá, vamos começar com elas. Só um ponto importante, é uma definição de lateralidade do arco aórtico. Isso parece bobo, mas às vezes pode gerar dúvida na hora em que a gente esteja discutindo algum exame. É bem simples, o arco aórtico à esquerda, o arco aórtico esquerdo está à esquerda da traqueia. E o arco aórtico direito está à direita da traqueia. Ele cruza, o arco aórtico esquerdo cruza superiormente ao bronco fonte esquerdo e o arco aórtico direito cruza superiormente ao bronco fonte direito. O arco aórtico esquerdo, ele advém da involução do arco primitivo direito e o arco aórtico direito vem da involução do arco primitivo esquerdo. Então, vamos seguir agora. Eu dividi a aula em alguns pedacinhos. A gente vai começar com o arco aórtico esquerdo, depois vamos passar para o arco aórtico direito, em seguida o arco aórtico duplo. Vamos enganchar nas compressões tracosofásicas, que são associadas também com o arco aórtico duplo. E, por fim, a gente vai falar sobre a coarctação, hipoplasia e interrupção de arco. Vamos começar, então, com o arco aórtico esquerdo. O arco aórtico esquerdo normal, portanto, involui da regressão do arco aórtico, do arco primitivo distal direito. Então, é nesse pontinho aqui que a gente vai ver a involução. Então, entre a aorta descendente e a subclava direita não vai ter nada, vai ter desaparecido. Esse pedacinho aqui vai formar o tronco bracocefálico, então, vai emergir dele a carótida comum direita e a subclava direita. E, do restante do arco, vai emergir a carótida comum esquerda e a subclava esquerda. O canal arterial, ele pode se conectar com a artéria pulmonar esquerda e a aorta descendente distal, ou a origem da subclava esquerda. Então, vamos ver aqui. Todo mundo já conhece um arco aórtico esquerdo normal. Aqui, numa criancinha que respirou um pouquinho, o exame sempre fica um pouco mexido. Mas vocês veem o tronco bracocefálico, a carótida comum e a subclava esquerda. Com relação às ramificações do arco aórtico, às vezes, tem umas pegadinhas. Nem sempre é tão bonito quanto mostra na embriologia. Então, o arco normal, que a gente costuma ver com mais frequência, é esse daqui. Mas existe um arco chamado bovino, em que o tronco bracocefálico está aqui, e aqui está a origem da carótida comum esquerda. Já, já a gente vai falar disso. Aqui, existe uma emergência isolada, ou emergência direta da artéria vertebral esquerda, a partir do arco, que isso é muito comum, a gente vê em vários exames no dia a dia. E existem as subcláveas aberrantes, ou subcláveas lusórias, que têm um trajeto retroesofágico. Já, já a gente vai falar disso também. Então, aqui é um arco aórtico bovino, que, na verdade, não é o arco aórtico do boi. Então, é um nome que a gente deu de forma errada. E é um nome que vocês devem evitar de colocar no laudo. Porque ninguém vai gostar de pegar um laudo e está escrito lá um arco aórtico bovino. É uma palavra, talvez, pejorativa para o paciente. Então, se vocês se depararem com esse tipo de variante, que é muitíssimo comum, digam, a artéria subcarótida comum esquerda emerge do terço proximal, ou junto à origem do tronco braxefálico. Não deem o nome bovino para isso. Isso acomete cerca de 15% da população, variando entre 8% a 25% em algumas séries. Então, aqui, uma visão esquemática dessa imagem que a gente tem aqui no VR de um paciente recente da clínica. Como eu tinha dito, o arco aórtico bovino, aquele nome, é impróprio. Vejam que o boi tem um tronco comum, que depois vai se bifurcar em subclávia direita, esquerda e em um tronco bicarotídeo. Então, a gente ainda chama errado o coitado do boi, que não tem o nome daquele arco de lá. O arco aórtico esquerdo, então, pode também ter uma subclávia direita aberrante. Lembrem-se, antes a gente tinha um arco aórtico esquerdo que o ponto de corte era aqui. Agora a gente migrou para essa segunda seta verde aqui. Nessa segunda seta verde, o que acontece? A artéria subclávia direita, ela está conectada com a porção descendente da aorta. E aqui, a aorta ascendente, então, vai ter conexão com a carótida comum direita, com a carótida comum esquerda e com a subclávia esquerda. Essa variante, ela tem uma prevalência de 0,5% a 2% da população. Então, ela é secundária de regressão do arco aórtico entre as artérias carótida comum direita e subclávia direita. A aorta dorsal direita, distal, que é esse pedacinho aqui, ele se torna a artéria subclávia direita proximal, que forma a porção retroesofágica. O que acontece? Quando a subclávia passa por trás do esôfago, pode gerar compressão, pode gerar distúrbio de deglutição do paciente. E essa variante, como eu já tinha dito, também se chama subclávia lusória. Então, a artéria subclávia direita, ela é o último ramo do arco, lá quase na aorta descendente já, e apresenta esse curso retroesofágico oblíquo da esquerda para a direita. Ela pode ser associada a outras anomalias congênitas, incluindo coarctação, canal arterial persistente, um CIV ou anomalias de carótida e vertebral. Então, aqui está um caso de uma criancinha, em que a gente vê aqui a aorta, o arco, carótida, carótida, subclávia, esquerda, carótida direita, carótida esquerda, subclávia esquerda, e aqui emerge uma subclávia direita, lá quase da porção descendente da aorta. Com relação aos arco-aórticos direitos agora, o que a gente costuma ver, e a gente descreve isso muito bem por tomografia, é o arco-aórtico direito em espelho. O que é isso? É uma involução desse arco-aórtico esquerdo entre esse ponto de corte da origem da subclávia esquerda e a aorta descendente. Então, a gente vai ver, aqui vai formar um tronco braxefálico, é o espelho do que a gente tinha descrito antes. Aqui vai formar o tronco braxefálico, com a carótida e a subclávia esquerda, depois sai a carótida direita e a subclávia direita. A aorta descendente, então, vai se situar à direita da coluna vertebral. E o ligamento arterial está mais comumente situado desse lado aqui. Então, a princípio, não haveria risco de ter anel vascular e com pressão tracoesofágica. Então, está aqui um exemplo de um arco aórtico à direita, em que a gente vê o tronco braxefálico esquerdo, com a carótida e a subclávia, e depois a emergência separada dos vasos direitos. Ele é a segunda forma mais comum de arco aórtico direito, depois do arco aórtico com a subclávia berrante. Ele está associado à doença cardíaca congênita em até 98% dos casos. Ou seja, se vocês virem esse tipo de arco, procurem alguma alteração cardíaca. Elas são, mais comumente, a tetralogia de Fallot, o truncos, a atresia tricúspide, a transposição dos grandes vasos. Esse vaso, então, ele passa entre a cava superior e o lado direito da traqueia e o esôfago e resulta da regressão da horta distal à origem da sétima artéria intersegmental. Então, aqui um arco aórtico direito em espelho, o ponto de corte, o arco, TABC, carótida e subclávia, e aqui o TABC, sibifurca, carótida e subclávia, num bebezinho de sete dias com arco em espelho. O arco aórtico direito, como eu tinha dito, também pode ter uma anomalia da subclávia contralateral, que se chama o divertículo de Comerel. O divertículo de Comerel é um remanescente do arco aórtico dorsal e suspeita que esse divertículo se forma uma dilatação, bem na origem dessa subclávia berrante, que é chamada, que foi descrito por Comerel como uma bolsa retroesofágica na origem de uma subclávia direita berrante. Só que ela é mais comum de acontecer no lado oposto, quando existe uma artéria subclávia esquerda berrante, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, a gente tem um ponto de corte nesse ponto do arco primitivo, a artéria, a aorta está aqui, e a subclávia esquerda, então ela vai emergir daqui e vai passar para o braço esquerdo, e aqui a gente tem a carótida comum, esquerda, direita, e a subclávia. Então, aqui a gente vê esse diagrama em um paciente, carótida, carótida, subclávia, e lá da porção descendente, uma subclávia esquerda aberrante. É importante ressaltar o seguinte, essa subclávia esquerda, ela pode não ter essa dilatação na origem. Então, é só uma subclávia esquerda aberrante, ou uma subclávia direita aberrante. Se tiver uma bolsinha bem na origem dessa subclávia, aí sim a gente vai chamar essa bolsinha de divertículo de comerel. Espero que tenha ficado claro aqui. E aqui é uma imagem sagital mostrando essa dilatação na origem dessa subclávia aberrante. Aqui um paciente adulto já, vocês veem o arco aqui, não tem todos os ramos, mas aqui está carótida, carótida, subclávia, e por último nasce essa subclávia esquerda e tem essa dilatação aqui bem na origem e segue o vaso para o braço esquerdo. Esse é o divertículo de comerel mais comum que vocês vão encontrar na prática de vocês. aqui a gente vê, então, um arco direito com a subclávia esquerda aberrante e o divertículo de comerel de novo. A subclávia direita e esquerda são geralmente isoladas, mas podem estar associadas à doença congênita em 12% dos casos. mais comumente falou, coarctação e arco interrompido. Essas anomalias de arco direito com subclávia esquerda ilusória pode haver compressão, porque o ducto arterioso vai ficar nesse ponto aqui, esse arco vai estar por aqui, vai ter uma subclávia aberrante, então tem um mecanismo aqui que fecha essa traqueia e esse esôfago junto com a ajuda do ligamento arterial e pode gerar estridor, pode gerar alteração de redução de calibre da traqueia. Isso vai ser muito precoce logo após o nascimento do bebezinho. Então aqui essa imagem de um RN de dois dias com a artéria subclávia esquerda aberrante com o divertículo de comerel, que a gente vê bem aqui, o ligamento arterioso entre a subclávia aberrante e a artéria pulmonar esquerda, que não é difícil de ver, mas existe compressão traqueal, com certeza, e o esôfago a gente nem consegue ver direito. Então essa criança vai ter dificuldade em ganhar peso e etc. Com relação ao arco aórtico duplo, vamos lá. Não existe a involução daqueles quarto arco primitivos. pode ser que algum desses arcos ele fique mais hipoplásico, como é o caso desse paciente aqui, que tinha um arco direito, mas esse arco esquerdo ele evoluiu parcialmente. Isso faz um anel vascular que comprime a traqueia e o esôfago. Então, é resultante da persistência dos arcos direito e esquerdo, com cada arco dando origem às suas respectivas carótidas e subclávias. Pode existir, como eu disse, um grau avaliado de hipoplasia de um dos arcos e a causa mais comum de anel vascular sintomático, porque a traqueia e o esôfago são completamente circundados e podem ser comprimidos por esses dois arcos. Então, as manifestações clínicas chiado e estridor exacerbados por choro, taquipneia ou cianose e disfagia. Ele está raramente associado à doença cardíaca congênita, mas, quando presente, a tetralogia de Fallot é o mais comum, seguido da transposição dos grandes vasos. Nas compressões traqueosofágicas, eles podem ser, então, decorrentes do arco direito com ligamento arterial esquerdo, que é essa daqui que a gente tinha comentado, que são chamadas anomalias de Neuhausia, arcos duplos. Alterações intracardíacas também podem gerar compressões traqueosofágicas, porque as pulmonares, por exemplo, podem ter hiperfluxo e, por aumento de calibre, podem comprimir a traqueia. Uma outra situação relativamente comum que a gente vê quem trabalha com criança, que quando essas malformações cardíacas são operadas, por exemplo, quando o paciente evolui para uma fisiologia de ventrículo único, eles juntam a aorta e a artéria pulmonar e fazem uma neo-aorta. E é lógico que eles vão fazer um vaso cirurgicamente, que a criança vai crescer, aquele vaso vai crescer junto. Então, logo no início, quando a criancinha é muito pequenininha, essa neo-aorta pode ser muito calibrosa para o tamanhozinho da criança. E essa neo-aorta, reconstruída cirurgicamente, pode gerar compressão sobre a traqueia e o esôfago. Então, não pensar somente em casos congênitos, mas pós-cirurgicamente a gente pode ver também compressão traqueal. Então, determinam da mesma forma que os anteriores, dispineia e estridor por compressão traqueal, refluxo e dificuldade em ganho ponderal. Então, aqui a gente vê uma criancinha de seis dias, de novo, com arco duplo. O direito, nesse caso, era o dominante e a gente vê a traqueia em 3D aqui, um pouco em transparência, com um grau de compressão aqui, ela está circundada por esse arco ártico duplo. Vamos falar agora duas palavrinhas sobre a coarquitação da aorta. Eu acho que essa é a patologia que todo mundo conhece e costuma ver, eventualmente. ela é uma redução de calibre de um segmento ártico focal, ela é bem restrita e ela é geralmente justa ductal. Ela é uma anomalia relativamente comum, responsável por 4 a 8% dos defeitos cardíacos congênitos. Existem graus variados de hipoplasia do arco ártico e ístimo que estão associados à coarquitação. Ela pode ocorrer como um defeito isolado, mas ela pode ocorrer em associação com outras lesões. E a mais comum é uma válvula bicuspe de um C e V. Ela é raramente associada com arcos árticos direitos e essa relação tem uma prevalência de menos de 0,1%. Então, nesse caso aqui é uma TC de uma criancinha também um pouco maior que mostra essa redução de calibre no ístimo ártico. Esse caso é um caso um pouco dramático deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês de um paciente adulto de 39 anos que procurou a clínica e ele não sabia que tinha coarquitação. Ele veio com um diagnóstico de válvula órtica bicúspide que a gente vê bem aqui e com uma dilatação de aorta ascendente. Se vocês notarem o ventrículo dele é super hipertrofiado já está dilatado o átrio esquerdo também é um átrio dilatado e se vocês olharem a horta vamos seguir a horta aqui. Está aqui a horta ascendente mais densa a gente passa para um arco um arco de calibre um pouco menor ele está à esquerda da traqueia ou seja ele é um arco órtico à esquerda aqui está o tronco braxefálico a carótida comum esquerda ela é ela é ela é uma variante anatômica como a gente tinha descrito logo no início aqui está a subclávia esquerda não espera aí essa aqui é a horta é a subclávia esquerda não apareceu aqui a gente cortou bom mas vamos seguir a horta para baixo então ela fecha não aquela ali é a subclávia esquerda mesmo ela fecha aqui embaixo olha acabou não tem a horta praticamente tem um cordão fibroso e notem aqui essas colaterais olha mamária várias colaterais posteriores colaterais intercostais que vão trazer o sangue de alguma forma para a horta descendente que ela reaparece nesse ponto aqui e segue olha em direção caudal até menos densa do que a horta proximal então esse paciente ele já tem uma idade avançada ele tinha que ter sido diagnosticado na infância ele tem agora uma válvula bicúspide que ele vai ter que mexer ele tem um aneurisma de horta ascendente então ele vai ter que provavelmente trocar essa a horta ascendente colocar um tubo valvado e ele tem uma coarctação acentuada toda compensada com colaterais deve ter hipertensão um paciente que se a gente medir a pressão nos membros superiores ela vai ser bem elevada e nos membros inferiores ela vai ser bem baixa ou quase imperceptível que ele não tem pressão para suportar e o risco maior nesse caso nesse paciente já adulto sem diagnóstico que na cirurgia é óbvio que cai a pressão arterial e o risco é de que ele faça isquemia medular pela artéria medular então é um risco bem grave e pode causar paraplegia no pós-operatório então a coarctação vocês tem que descrever o diâmetro da coarctação se ela é focal onde ela está e se existem colaterais no adulto na criança não vai ter colateral porque não vai ter dado o tempo disso acontecer deixa eu passar o próximo então a hipoplasia de arco aórtico agora vamos falar um pouquinho o arco aórtico hipoplásico é resultante de uma redução gradual do arco distal e é um achado normal nos primeiros três meses de vida depois esse arco tende a crescer um pouco se ele tiver um calibre bastante reduzido a gente já pode dizer que ele de fato é um arco hipoplásico que necessita de correção cirúrgica então ele é definido como o diâmetro externo do arco proximal ou distal medido menos de 60% ou de 50% do diâmetro da horta ascendente e descendente respectivamente o limite correspondente para a hipoplasia do ístimo é um diâmetro externo menor que 40% da horta descendente ele pode ser um achado isolado mas novamente pode estar associado com outras anomalias como comunicação interatrial CIV e o canal arterial persistente então aqui um caso bem bonito de uma criancinha de 5 dias com arco aórtico esquerdo hipoplásico vejam aqui a gente tem a horta ascendente a gente tem os troncos supraórticos e vejam o calibre do arco ele fica um filetinho e se essa criança não tem um canal arterial patente essa criança não gera fluxo para o abdômen e para os membros inferiores então os cardiologistas pediátricos colocam essas crianças em prostim prostaglandina para manter esse canal aberto até que essa criança seja operada se essa criança não for colocada em prostim ela pode ela vai a ópto a depender do grau de hipoplasia desse arco a interrupção de arco aórtico por fim para a gente fechar ela é relativamente rara dois para cada cem mil nascidos vivos e ela é classificada em função do ponto de corte do arco então se for aqui entre a subclávia e o ducto ela é tipo A então ela é bem no ísimo aórtico se ela for entre a carótida comum e a subclávia esquerdas ela é tipo B e essa daqui ela é a mais comum é cerca ou maior que cinquenta por cento das vezes a gente vai ver desse tipo e se ela for entre o tronco bracocefálico e a carótida esquerda ela vai ser a tipo C o fluxo então como eu já tinha dito ele vai para a orta descendente via ducto arterial via canal arterial é um dependente de canal arterial a reconstrução cirúrgica é a única opção terapêutica e é realizada assim que a criança estiver estável hemodinamicamente a apresentação clínica é tipicamente choque e insuficiência cardíaca grave nas duas primeiras semanas de vida então vamos ver aqui dois casos nesse caso aqui foi uma criança que já chegou tardiamente eu não sei se tinha zero dia de vida não mas o canal já estava fechado eu estou em dúvida agora se é zero dia mesmo talvez seja alguns dias a mais de vida porque esse canal já estava tendendo a fechar e esse arco aórtico era interrompido entre a subclávia e a horta descendente a subclávia esquerda e a horta descendente ou seja uma interrupção do tipo A e essa criança é dependente desse canal já nesse outro caso aqui está um pouco sobreposto aqui mas aqui está estão as cavas que tentaram colocar aqui está o arco em amarelo que a gente vê que ele não se comunica com a horta descendente que está aqui e a subclávia esquerda ela é com a horta descendente e a subclávia esquerda e a subclávia esquerda e a subclávia esquerda e a subclávia esquerda dessa horta descendente e o tratamento vai ser instituído e no adulto a gente muito provavelmente vai ver as variantes que não tiveram nenhuma repercussão clínica e a imagem invasiva com não invasiva com a angiotomografia permite avaliar de forma bem completa as alterações do arco aórtico e os seus ramos em relação às estruturas circundantes coisa que o eco e a ressonância podem ter dificuldade de avaliar a traqueia e o esôfago eu deixo aqui as referências se vocês quiserem rever falando aqui de novo sobre esse vídeo do youtube que descreve bem desse professor americano as alterações como que evolui de forma embriologicamente esses arcos esse livro é ótimo mas o que vocês podem ler que vai resolver 99,9% dos casos é esse artigo aqui da radiographics de 2016 que dá uma descrição bem legal desses achados é isso aí gente alguma dúvida deixa eu ver aqui se tem alguma alguma coisa no chat bom se vocês tiverem alguma dúvida podem me mandar por e-mail eu queria deixar um agradecimento aqui para os meus técnicos que fazem reconstrução o Jader o Rony o Igor o Rafael o Walter e o Leonardo que pegam essas criancinhas muitas vezes com um protocolo de redução de dose e conseguem fazer verdadeiros milagres lembrem-se também de que em criança sejam agressivos na redução de dose de radiação muitas vezes essas crianças vão ter várias anomalias congênitas que vão exigir múltiplos exames ao longo da vida então a gente não precisa de um exame bonito de um exame liso de um exame em que os vasos estejam todos lisinhos e que permitam uma reconstrução maravilhosa a gente só precisa de um exame diagnóstico então sejam agressivos na redução de dose de radiação para os bebezinhos que vocês porventura tenham que escanear tá bom acho que era isso uma marina entrou aí Milene eu acho que a marina hoje está em está em reunião acho que ainda não entrou não não entrou pois é acho que ele acho que ele não pôs entrar peço desculpas mas ele deve estar em reunião hoje sem problema a aula foi ótima obrigado valeu Bernardo qualquer dúvida a gente a gente rever porque eu sei que é um tema árduo mas esse 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 videozinho de embriologia o cara arrebentou o cara é foda muito bom fala sobre traqueia eu acho que vale muito a pena checar o youtube desse professor beleza gente um beijo tchau tchau obrigado um beijo nada 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 nada